Cansei de ver só os moleque ter Tava no quarto pensando sozinho Com a cabeça quase pra enlouquecer Mas só agora que eu entendi Que eu posso ser quem eu quiser De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados viajo a bordo de um legacy No nome na televisão Sava No nome na televisão DJ Samuel Silva Agora é bem mais fácil me entender E até escuta o meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço o meu salário Não vim do luxo a minha mente é fértil E já tão dizendo que eu tô louco Não precisei fazer ensino médio Pra perceber que mereço bem mais que um pouco Cobertura na barra, hoje tem show no Rio Certeza que é bagunça lá no camarim Essas mina é mamarra, mas depois que viu Vira o que galã? O nome na televisão O gria, hip hop é a música mais tocada nas rádios de todo o país Meu nome na televisão Dizem que eu sou o melhor De vez em quando matando os meus medos E dez leões por dia a gente enfrenta Já tem dois anos que eu não durmo cedo A voz da liberdade me atormenta Mesma rotina, outro aeroporto Meu pai orgulhoso e a família é bem Corri pelas moedas quando era mais novo Agora eu só quero as notas de cem Olhava carro quando era moleque Até que um dia meu padrinho falou Olha a história que tá no seu rap Você é tudo o que você sonhou De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão Dizem que eu sou o melhor